Boa tarde, sejam bem-vindos ao BG Mais de hoje. E hoje, gente, é dia nacional de combate à cefaleia, a conhecida e também temida, ó, dor de cabeça. E para falar desse assunto, esclarecer dúvidas, porque muita gente sofre desse mal, eu convidei o doutor Aníbal de Quadros, que é neurologista, para conversar com a gente e tirar as suas dúvidas. Ele já está aqui. Oi, doutor, tudo bem? Uma ótima tarde, seja muito bem-vindo ao BG Mais. Eu já começo te perguntando a diferença entre a dor de cabeça e a enxaqueca. Boa tarde, obrigado pelo convite. A dor de cabeça, então, são aquelas dores de cabeça que podem ser por qualquer motivo, né? A menor parte delas, em torno de menos de 5%, são causadas por lesões na cabeça, podendo ser graves, como meningite, tumores cerebrais, batidas na cabeça, né? Os traumatismos, o AVC também pode causar. Mas essa é uma menor parte das dores de cabeça. Uma pequena parte delas são causadas por essas lesões. E são muito importantes. 95% ou mais delas são dores de cabeça primárias. Então, o que a gente chama de dores de cabeça que não tem uma lesão causando essa dor. Então, são as enxaquecas, as cefaleias tensionais, a dor de cabeça pelo estresse emocional, geralmente por doenças que não são especificamente do cérebro, não são lesões neurológicas. A enxaqueca é a mais comum delas, é uma que mais faz as pessoas sofrerem juntamente com a cefaleia, tipo, tensional. Então, é um grupo de dores de cabeça muito importantes. Leva um sofrimento muito grande por serem muito frequentes. Doutor, a Vilma e a Indianara participam com a gente e elas disseram que tem dor de cabeça todos os dias e que já se acostumaram. Pode se acostumar com a dor de cabeça? Não tem que procurar tratamento? Não, de forma alguma. A pessoa não pode se acostumar com a dor de cabeça. Ela tem que buscar um tratamento onde, com certeza, vai haver uma melhora nessa qualidade de vida. Ou seja, uma redução na intensidade da dor, uma redução da frequência de dores. E também, se a pessoa tiver uma sorte ou tiver um bom tratamento, ela pode até ficar livre dessa dor de cabeça. Então, a pessoa não pode se acostumar a dor de cabeça quando ela cronifica, a gente fala que dura mais do que um mês, dois meses com dor de cabeça. Isso já se torna uma dor de cabeça crônica. A pessoa começa a usar muito analgésico, todo dia tomando remédio para dor de cabeça, cada vez precisando de uma dose maior de analgésicos. Isso significa que a pessoa tem que procurar um tratamento para melhorar essa condição, essa qualidade de vida dela e ter um tratamento satisfatório para isso. Tem mais participação do nosso público? Pode colocar para a gente. O recadinho da Juliana. Tenho enxaquecas constantes, acho que é hereditário, porque minha mãe tem também. Mas a dela melhorou muito depois que ela começou a tomar vários remédios para a pressão. A minha pressão é boa. Será que pode ser também pressão? Ela está perguntando, doutor, se pode ter relação ou não. É a pergunta da Juliana. Bem, a dor de cabeça geralmente não tem relação com a pressão alta. O que acontece é que uma pequena parcela de pacientes com hipertensão arterial sistêmica ou hipertensão essencial, eles apresentam dor de cabeça também associada. Mas não é uma forma de se fazer diagnóstico de hipertensão arterial. A hipertensão tem que ser feita medindo através da ferição de pressão arterial. Então, o que acontece é que alguns remédios para tratamento da hipertensão também melhoram a dor de cabeça. Existe essa coincidência em alguns remédios, por exemplo, a losartana, os beta-bloqueadores, onde é o atenolol, o propanolol, o metoprolol. Classicamente, esses remédios são usados para tratamento de dor de cabeça. Então, existe uma coincidência. Mas não podemos deixar de falar que a hipertensão é uma doença muito séria, muito grave, acomete muitos brasileiros e o diagnóstico dela não é feito através da dor de cabeça. Ela é feita através da medida de pressão. A pessoa ainda precisa procurar um posto de saúde, uma unidade de saúde, um médico, para ter esse diagnóstico de hipertensão. Doutora Simone está dizendo o seguinte, que a dor de cabeça dela é muito intensa, bem próximo ali do ciclo menstrual e que a pressão dela chega a 21 nesse período. Ela também está fazendo essa associação de dor de cabeça, ciclo menstrual e pressão. Então, a dor de cabeça, a enxaqueca, por ela ser muito comum, muito prevalente, estima-se que a cada 10 pessoas, uma tem a dor de cabeça. E como a hipertensão de cada 4 brasileiros, um sofre de hipertensão, então existe essa correlação, uma sobreposição, onde quem tem hipertensão também pode ter enxaqueca. Então, no ciclo menstrual, perto da menstruação, é muito comum as mulheres terem uma exacerbação da sua dor de cabeça, da sua enxaqueca naquele período. Agora, o caso dessa senhora especificamente, que ela está tendo uma pressão acima de 180, isso já configura uma situação grave, onde ela precisa procurar um atendimento de saúde, um médico, uma unidade de saúde, para fazer esse tratamento adequado dessa hipertensão, principalmente. Pode colocar a próxima produção para a gente. O Emerson, tenho dores e fisgadas na parte lateral da cabeça, próximas da orelha e também da nuca. O que pode ser? É o questionamento do Emerson, doutor. Bem, fazer diagnóstico só com esses sintomas é muito difícil, mas esses sintomas são clássicos de pessoas que às vezes têm hipertensão, desculpe, cefaleia do tipo tensional. Também as pessoas com hipertensão reclamam desse tipo de dor também, tem que ser a ferida, a pressão. Mas a dor de cabeça, a pessoa sente a dor mais na musculatura da cabeça, musculatura de nuca, de pescoço, musculatura na região frontal ou na região muito temporal, que seria onde tem as disfunções da mandíbula, a disfunção temporomandibular. Então, são dores de cabeça mais características do tipo tensional. Enquanto a enxaqueca, ela leva uma característica mais de náusea e vômito, a pessoa fica enjoada, o barulho, a luz incomoda, o som alto incomoda, os cheiros fortes incomodam. Então, a dor de cabeça tensional leva a essas dores mais chamadas crânianas ou na sensibilidade mesmo, no couro cabeludo, na musculatura de cabeça e pescoço. A enxaqueca, que é muito comum, ela leva mais a ser latejante, piorar com atividade física, a pessoa tem uma característica de náusea e vômito e essas aversões ao cheiro, à luz, ao barulho alto. Pode colocar a próxima produção? Ah, eu vou fazer a pergunta, então, que o Caleb fez para a gente, doutor. Ele disse que ele sente dor de cabeça quando ele fica um período muito grande sem comer. Aí não pode, né? Tem que comer. Exatamente. Essa é uma das orientações que a gente faz para os pacientes, inclusive, que sofrem de enxaqueca. Eles reflatam muito isso, que quando eles ficam longos períodos em jejum, eles aumentam a dor de cabeça. Então, você aumentar a frequência de alimentação, fazer seis refeições por dia, o que pode parecer até contrassenso, ah, vou aumentar de peso. Pelo contrário, a pessoa come uma fração menor de comida, mas é mais espalhada no dia. Isso evita o jejum prolongado e isso pode ser um aliado ao tratamento da enxaqueca. E é clássico, as pessoas podem ter dor de cabeça mais leves, que não são enxaqueca, por vários motivos. Seja, muitas vezes, por estresse emocional, por algum motivo de uma pessoa ter uma má qualidade de sono. Aquele dia ela dormiu mal por algum outro motivo. A questão da alimentação em excesso, a pessoa muitas vezes, ah, teve algum alimento ou alguma substância, a pessoa ingerir bebida alcoólica, isso leva a pessoa a ter alguns episódios de dor de cabeça. Mas isso não configura um diagnóstico de enxaqueca ou de alguma situação mais grave. Mas, sem dúvida, o jejum prolongado é um grande, é uma das grandes queixas de leva a pessoas a terem dor de cabeça.